Aqui é o Sky e eu vou mostrar pra vocês os Amiibos. Eu tenho aqui o Amiibo do Mega Man e eu tenho aqui o Amiibo do Toon Link. Do Toon Link eu importei do Japão, então aqui tá escrito Smash Bros em japonês. E o do Mega Man foi aqui mesmo, do Brasil, provavelmente ele veio dos Estados Unidos, que ele veio com a caixinha meio amassada. Mas né, a gente vai abrir ele e mostrar pra vocês como é que ele funciona no Mario Kart. A gente já testou o Amiibo do Yoshi e agora a gente vai abrir aqui o do Mega Man. Dá uma dó abrir a caixinha, que ela é bem bonita. Mas não tem jeito né. A caixinha é toda de plástico. Vamos tirar ele. Aí, esse é o Amiibo do Mega Man. Ele é bem feitinho. Pesadinho até. Bom, vamos abrir o do Toon Link agora. Mas a caixa tá inteira, dá mais dó ainda. Mas não tem jeito. Destruí a caixa. Mas tudo bem. Pra quem não sabe, o Amiibo do Toon Link funciona como o Amiibo do Link normal. Então você tendo o Link ou o Toon Link, meio que dá na mesma. Aí aqui tá o Toon Link. Escudinho, Amiibo do Toon Link. O Amiibo do Toon Link. Tudo certinho. Agora vou mostrar pra vocês como é que eles funcionam no Mario Kart. Ali, ali na tela, tem o botão do Amiibo. Seria o mais, alguém me pede. Você aperta, aí vai aparecer aqui as roupas que você ganha se você tiver o Amiibo. Ali na do Yoshi ainda dá pra ver que tem uma marcação. Que a gente já possui ela, porque a gente já utilizou o Amiibo do Yoshi. Então, mostrando aqui. Mostrar primeiro no Gamepad. Né? Aqui tem o quadradinho. Que é onde você vai pôr o Amiibo. Aí você pega, por exemplo, o Amiibo do Mega Man. Ele só coloca aqui em cima. Aí já pode mostrar. Ele faz o barulhinho e já parece que eu consegui a roupa. Seria a roupa do Mega Man. E agora, vou passar o Doutor Link aqui, ó. Parece que eu ganhei a roupa do Link. E aí na hora que for jogar, elas vão estar disponíveis. Vou colocar aqui rapidinho só pra vocês verem. Essa é a do Yoshi. Que eu tô usando. Aí agora tem a disponível do Link. Que é bonita, mas é a primeira do Yoshi. Tem as Triforces, tudo. Tem até o visorzinho pra pôr no capacete. E tem a do Mega Man. O Mega Man é bem legal. Ela brilha em tudo. Ali tem nas costas o E-Tank do joguinho. Então é isso aí. Gostei pra vocês como é que funciona o Amiibo no Mario Kart. No Smash Bros eles tem a funcionalidade parecida. Só que no Smash Bros você pode customizar os golpes deles. Então ele tem um chip dentro. Que você grava as informações. Então você pode criar o seu Mega Man. E aí quando você for na casa de algum amigo jogar Smash Bros. E você utilizar o seu Amiibo. Ele vai estar com os golpes que você configurou. Você deixou do seu jeito. O seu estilo de jogo. E eles funcionam em várias coisas. No site da Nintendo tem mostrando qual Amiibo funciona com qual jogo. O New 3DS também tem essa funcionalidade. Daqui a algum tempinho o meu vai estar chegando por aí. E aí eu mostro pra vocês como é que eles funcionam nos jogos do New 3DS. E também ainda não tem muita funcionalidade. Acho que ele só funciona com o Smash Bros. lá. E eu acho que o Kirby funciona com o do Kirby de lá. Ou vai funcionar. No site da Nintendo tem todas as informações. Então é isso aí. É algo divertido. Eles são bonitos. São bem feitos. Falaram que os primeiros que saíram. Estavam saindo não numa qualidade muito boa. E reclamaram com a Nintendo nisso. Mas esses aqui já não são da primeira remessa. A primeira remessa não tinha o Mega Man. E não tinha o Toon Link. Então as remessas que vieram depois. Que já tem esses. Ainda tem remessa pra sair. Que é a do Charizard. Do Wario, do Greninja e por aí vai. Eles estão saindo bem bonito. Bem fielzinho. Até o do Villager. Sofreu. Vai sair uma nova remessa no Japão. E tem fotos na internet. Mostrando que o primeiro. Que saiu na primeira remessa. Pro novo. Tem algumas diferenças que eles melhoraram. Os Amiibos. Então tá aí. Esse é o vídeo dos Amiibos. E obrigado pra quem assistiu. Tchau. Tchau.